Olá, tudo bem com você? Me chamo Wally Martins, sou estudante pesquisador no Instituto Federal de Brasília, Campus Brasília, e essa é a pesquisa intitulada Estratégia para a Visualização de Grandes Massas de Dados para Medicina Individualizada com Foco na Doença de Parkinson. Então vem comigo que eu vou te explicar mais um pouco. Muito bem, a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa e sem cura, que afeta principalmente os movimentos da pessoa cometida, tendo entre os principais sintomas o tremor localizado nas partes periféricas do corpo, como as mãos. Atualmente, ao redor do mundo, não são utilizados muitos sistemas computacionais tanto para o diagnóstico quanto para o prognóstico desta doença, e é aqui que nós entramos com esta pesquisa. Essa pesquisa tem como principal objetivo o desenvolvimento de um sistema capaz de diagnosticar, fazer o diagnóstico e o prognóstico desta doença, utilizando o seu principal sintoma, o tremor, de uma forma nada invasiva para o paciente. A presente pesquisa foi segmentada em diferentes passos, desde a construção de um hardware capaz de coletar dados inerciais, até mesmo o desenvolvimento de uma interface de controle para esse hardware. E aqui está um dos principais diferenciais da presente pesquisa. Todo o sistema desenvolvido, hardware e software, desde o equipamento produzido até a interface projetada, elas são de caráter open source, podendo ser modificadas, podendo ser utilizadas sem custo nenhum por outras pesquisas do mesmo segmento, que buscam realizar a coleta de dados inerciais, como a aceleração e giro do movimento de uma pessoa. A partir de tudo o que foi falado até agora, na presente pesquisa foi possível a construção de um sistema ponta-a-ponta capaz de realizar o diagnóstico e prognóstico da doença de Parkinson. Inicialmente, foi possível a construção de um hardware capaz de realizar a coleta desses dados inerciais, baseado na plataforma Arduino e com uma comunicação sem fio. E além disso, como você pode ver aqui do lado, foi desenvolvida também uma interface extremamente amigável e de caráter moderno para a facilitação do uso do presente dispositivo. A partir de técnicas de redução dimensional, para transformar dados inerciais em gráficos de duas dimensões, nós conseguimos, a partir de clusterização, como você pode ver aqui do lado, fazer a diferenciação entre características de pessoas que possuem a doença de Parkinson, os parkinsonianos, e pessoas não parkinsonianos que não possuem a doença. Muito bem, agradeço a sua audiência até aqui, espero que você tenha gostado do dispositivo que vai revolucionar a forma de realização de diagnóstico e prognóstico da doença de Parkinson e quem sabe auxiliar inúmeras pesquisas ao redor do mundo. Então é isso, para mais detalhes do projeto, artigos já publicados, código, fonte, tudo que eu já falei aqui nesse projeto de caráter open source, basta acessar a descrição aqui no YouTube e você vai ter acesso ao nosso repositório com todas as informações de forma mais detalhada. Então é isso, muito obrigado e a gente se vê em breve, tchau, tchau!